Coronel Telhada Pela ordem, senhor presidente Como vota, vossa excelência, deputado? Senhor presidente, primeiramente, mandando um abraço com o deputado Roberto Moraes que passou uma época muito difícil, então parabéns, Roberto Senhor presidente, deputado Coronel Telhada Não entendi, cortou na última fala, se eu poderia repetir o voto, deputado, por favor Senhor presidente, deputado Coronel Telhada, vota sim Estado vota sim, de vossa excelência Senhores, só lembrar a todos os deputados que nós estamos votando a redação final, tá? A redação final da LDO, que é o projeto 30... é o parecer 268 da redação final, tá?